Fala pessoal, tudo bem? Quanto tempo né? Pois é, a gente teve aí jogos olímpicos, estocar no meio desse processo todo, mas a gente está de volta para falar sobre o Fernando Diniz. Sei que meus colegas já falaram também, mas o Fernando Diniz, eu acredito que veio para dar um sopro diferente do futebol mineiro. Começou com o Atlético tendo o Milito, o Milito também com as ideias interessantes e casa com o Fernando Diniz, que para mim é, neste momento, treinador brasileiro que tem as ideias mais avançadas, que tem as ideias de um futebol bonito. Tenta resgatar um pouco daquele nosso futebol, aquele futebol que principalmente gerações passadas, a minha geração que se encantou com a seleção de Tele Santana de 82, via um futebol bem jogado, em que inclusive, para quem não sabe, o futebol europeu veio buscar na fonte e bebeu muito daquela seleção de 82. O próprio Pepe Guardiola fala sobre isso. Então, o Fernando Diniz é esse tipo de treinador. Agora é um treinador que precisa ter um freio. De vez em quando, alguém puxa a rédea ali e fala assim, opa, Fernando, calma, não tenta inventar demais, não, não tenta ficar deslocando jogador de posição, improvisações, não, porque o esquema dele, o trabalho dele é muito bom que não precisa ser improvisado. E a expectativa é essa, que ele possa trazer um futebol bonito ao Cruzeiro e valorizando o nosso futebol mineiro.